Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago, e hoje vamos falar sobre Fumetsu no Anatae, esse anime que, cara, esse episódio 5 ele tirou assim, não só lágrimas, mas eu acho que ele encheu o Rio São Francisco de tanta gente chorando nesse episódio, não é aquela ceninha só emocionante, é uma cena muito, mas muito forte, é aquela cena que você fala, não acredito, não acredito que eles fizeram isso, eu não acredito que o anime teve coragem de fazer isso, é aquela cena realmente que te marca, cara, pode passar, várias e várias temporadas e você vai se lembrar, e quando alguém te falar, ah, você já assistiu o Fumetsu, você vai lembrar dessa cena, eu tenho certeza, porque foi algo muito, muito marcante, e a gente vai falar aqui no TV Resenha Anime hoje, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom galera, pra quem não conhece nada do anime, vou dar uma breve introdução, bom, existe lá um ser supremo, esse ser supremo manda uma esfera, uma esfera que é um ser imortal para a terra, e essa esfera, ela acaba evoluindo, né, ela consegue tomar a forma de quem está ao seu redor, mas só que ela consegue tomar a forma de algo que realmente deixa uma forte impressão, que realmente impulsone ele de alguma maneira, acabe causando algum tipo de impacto. Esse ser, ele se transforma numa pedra, de uma pedra para um musgo, de um musgo para um lobo, e de um lobo para um garoto, e desse garoto, ele vai pelo mundo conhecendo muitas e muitas coisas, como por exemplo, sentimento, ele vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo a comer, ele sente calor, ele sente frio, então ele vai conhecendo, né, a vida num todo. E com isso também, ele vai tomando forma de urso, vai tomando forma de outras coisas, vai adquirindo habilidades, poderes, e assim, ele vai ficando cada vez mais forte, né, e vai aprendendo sobre a vida humana num todo. Esse ser imortal acaba encontrando uma garotinha chamada Marsh, essa garota acaba ali nomeando esse ser de Fushi. O Fushi acaba então entrando ali numa jornada com essa garotinha que está fugindo ali de um ritual. Essa garota, ela serviria ali como uma oferenda, né, para um certo deus, e pra quê? Pra trazer paz ali pra vila deles. Só que isso tudo era uma mentira, essa tradição de oferecer ali uma oferenda para um certo deus, na verdade era tudo uma jogada política de outras regiões que estavam tentando ali dominar aquelas terras onde aquelas pessoas estavam vivendo. E aí essa garotinha acaba fugindo ali com a Parona, que é como se fosse uma irmã mais velha pra ela, junto com o Fushi, e aí a gente começa de fato essa aventura desse ser imortal, e com muitas e muitas emoções. Bom, agora eu vou falar especificamente do episódio 5, então vai ter spoiler. Então se você entrou no vídeo, viu essa introdução ali só pra ajudar e tal, fico muito agradecido, já vai deixando seu like, e a partir daqui é spoiler. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos analisar esse episódio 5, que com certeza deixou todo mundo aos prantos, e eu já vou adiantando pra vocês, galera. Eu não esperava ver o que aconteceu nesse episódio. Eu esperava talvez, quem sabe, uma morte da Parona, que é uma garota mais velha e tal, eu achei que talvez, se tivesse que acontecer alguma coisa, talvez aconteceria com ela. Mas eu não esperava que depois da Marche ser salva, né, pela Parona e pelo Fuji, eu não esperava que ela ia morrer nesse episódio. Então, o que me deixou meio que, sabe, aquela sensação de Akamigakyo, que a gente não sabe ao certo quem vai morrer no episódio. E a gente vê que vai ser uma jornada longa, e que vamos ter muitas e muitas perdas. Lembrando que Fumetsu é da mesma autora de Koino Katachi, que a gente sabe o que faz com a gente, né. Deixa a gente aos prantos ali, chorando de emoção, porque aquele anime é de fato incrível. Mas falando especificamente nesse episódio 5, a morte da Marche foi muito forte, foi muito impactante. A cena da Parona ali, sabe, perturbada, ao ponto de querer tirar a sua própria vida, ela dando um sorrisinho em falso ali. A gente vê o estado psicológico que ela fica, totalmente abalada. Cara, a gente começa a ver ela daquela maneira, totalmente perdida, e a gente começa a entrar em desespero, porque a gente não quer que ela sofra. E outra, a gente também vê ali o espírito da Marche, né, que vai ali, grita e grita. E como o Fuji é um ser imortal, ele de alguma maneira acaba se conectando ali com o espírito da Marche. Ele acaba ali interferindo e não deixando que a Parona tirasse a sua própria vida. Uma cena muito forte. Ele ali realmente, pela primeira vez na vida, tomando uma atitude, não uma atitude só do ódio. Que ele teve ali uma atitude do ódio, ele viu realmente ela ser morta e partiu pra cima dos caras, matou geral. Mas ele não teve atitude do ódio. Ele teve uma atitude de amor, ele teve uma atitude de tentar salvar ali alguém que realmente teve um afeto muito grande. A Parona e a Marche realmente se tornaram muito importantes para a vida do Fuji, que vai ter uma jornada longa pela frente. E o que eu achei? Eu achei que simplesmente o anime ia por um outro caminho. Eu achei que o anime ia mostrar a jornada dos três, indo para outros lugares, conhecendo novas pessoas. E cada vez que eles conhecessem ali um lugar diferente, alguém entrasse no grupo e assim eles iam aumentando esse grupo. Assim como outros animes tem essa jornada do herói, né? De sair descobrindo vários lugares e formando uma equipe ao longo dessa grande jornada. E não! O anime vai para outro caminho. Ele quebra essa perspectiva que a gente estava tendo de que ia ficar tudo bem. Porque a gente vê ali o ritual. A Marche é salva. Depois a gente vê eles na prisão, eles escapando da prisão. E aí o que a gente pensa? Ah, vai dar tudo certo. E não! E não dá! Dá tudo errado! E é triste demais! Porque depois você acaba vendo a Marche ali no modo de espírito, né? Tentando fazer com que a Parona não se mate, que ela continue a vida dela. E ao mesmo tempo, a Marche acaba imaginando ela mais velha. Acaba imaginando ela com filhos, adulta. Cara, isso corta o coração porque era o sonho dela. E ali você não está simplesmente vendo uma personagem morrer. Você está vendo uma criança morrer. E com ela, todos os seus sonhos estão morrendo junto. E cara, isso é muito forte. Porque além de ser ali um negócio bem elaborado, essa questão dos sonhos. É para atingir o nosso coração. A gente está vendo uma criança. E quando a gente vê uma criança, cara, morrendo no anime. Meu Deus! Isso aí é muito forte. Porque a gente vê sempre personagem morrendo. Mas uma criança, cara, é muito. É muito chocante. E o jeito que esse episódio nos apresenta toda a cena é um negócio ainda mais impactante. Porque é desesperador. Porque a gente vê, de fato, ela ali em espírito chorando. Falando que ela não quer morrer. De que ela quer ser adulta. De que ela quer ser mãe. E cara, isso corta muito o coração. Eu não consegui resistir. Eu chorei, de fato, muito nesse episódio. Porque quando a gente está envolvendo criança, galera, é complicado. A dor é ainda mais forte. Então eu não esperava. O anime foi muito corajoso em fazer isso. Ele nos pegou de maneira assim e estraçalhou nosso coração. Ainda mais quando a gente tem um desenvolvimento tão legal, igual essa garota teve. Ela teve uma importância muito grande na vida do Fuji. E eu esperava, realmente, outra coisa. Eu esperava que eles iriam continuar essa jornada juntos. Que eles iam encontrar outros personagens, como eu já falei. E não. Não aconteceu isso. Eu fiquei até espantado com o final do episódio. Porque eu achei, não, beleza. A Paroni, então, vai continuar. E não, ela não continua também. Ela fica lá na vila. Não sei se no futuro eles vão se reencontrar. Mas, aparentemente, ele vai continuar o seu caminho. E vai encontrar outras pessoas. Já mostrou, inclusive, na prévia. Que ele vai aprender sobre vocabulário humano. E outras coisas. Mas, assim, eu fico num sentimento de, realmente, ter o coração ali estraçalhado. Foi um episódio que me pegou muito. Mas, muito de jeito. Porque o anime tava dando a entender que eles iam fugir. E que ia dar tudo certo. Pelo menos, momentaneamente. A gente sabe que sempre vai haver perigos. Mas, essa era a minha expectativa. E foi totalmente quebrada. A direção desse episódio tava incrível. A trilha sonora tava impecável. Tava muito emocionante. A trilha conseguiu transmitir todas as sensações que a gente tava sentindo ao ver o anime. E, com certeza, emocionou, acho que, a grande maioria. Acho que foi muito difícil alguém conseguir segurar as lágrimas nesse episódio. Teve que ser muito forte. Porque, olha, foi difícil. Porque foi muito, muito marcante. Foi incrível como a direção conseguiu captar toda aquela emoção. E nos transmitir de uma maneira única. E eu tenho certeza que esse episódio só foi a ponta do iceberg. Porque esse anime, ele veio pra destroçar os nossos corações. Mas, também, passar muitas mensagens bonitas. E a gente vai aprender isso aí conforme vai passando os episódios. Claro, vai ter muita dor. Mas, eu tenho certeza que vai ter muita cena bonita. Vai ter muito aprendizado. E eu tô muito empolgado pra ver o que esse anime vai entregar depois desse episódio 5. Que, olha, foi de arrepiar. Mas, e você? O que achou desse episódio? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua emoção. O que você sentiu assistindo esse episódio de Fumetsu? Bom, mas, beleza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. E ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Se você quer saber mais de Fumetsu, deixa aí nos comentários pra mim trazer toda semana aqui pra gente comentar e discutir. Porque, olha, eu tenho certeza que vai ficar muito bom daqui pra frente. Valeu, até a próxima e fui!